Olá meninas, hoje dando continuidade ao jogo de banheiro Jumedina, nós vamos então aprender a fazer a capa para a tampa do vaso. Esse jogo é muito, muito bonito, muito original, e aqui atrás você terá essa visão do seu jogo com a nossa grade, ok? A flor, eu já ensinei aqui no canal, você encontra o vídeo dela aqui, aqui eu tenho a flor e o galho de folhas e o botão. Tanto o galho quanto a flor, foi confeccionado com barbantes número 6 e trabalhados com agulha 3,5. Para o jogo, eu vou fazer então, aqui a base dos tapetes, serão com barbante número 8 e agulha número 4, certinho? Então, vamos começar. Vamos começar com o fio natural e a agulha número 4, vamos fazer um total de 40 correntes. Com as 40 correntes já prontas, eu vou voltar na oitava corrente e fazer um ponto alto. Agora, eu vou fazer mais 13 pontos altos, um em cada corrente. Bom, aqui então, eu tenho os meus 14 pontos altos. Primeiro que começamos aqui, mais os 13 que fizemos. Então, aqui eu tenho o meu primeiro bloco. Vou fazer duas correntes, saltar duas correntes aqui na base, e fazer mais um bloco de 14 pontos altos. Aqui eu já tenho o meu segundo bloco pronto. Vou fazer duas correntes de separação, saltar duas correntes aqui na base, e vou fazer um ponto alto. Então, aqui nós temos a nossa primeira carreira. Faço duas correntes, viro o nosso trabalho, e aqui na próxima alça, faço um ponto alto. Mais duas correntes de separação, e a partir do terceiro ponto de base, vou fazer um bloco de 10 pontos altos. Com o nosso bloco já pronto, observe que nós temos vazios. Então, os primeiros dois pontos altos aqui da base, e os dois últimos. Faço duas correntes de separação, e aqui na próxima alça, vou fazer dois pontos altos. Mais duas correntes de separação, e a partir do terceiro ponto da base, aqui do bloco, faço 10 pontos altos novamente. Com o meu bloco já pronto, então faço duas correntes, e aqui na próxima alça, faço dois pontos altos. Então, nessa carreira, nós tivemos, então, dois pontos altos aqui ao princípio, um bloco de 10 pontos, outro de 2, outro de 10, e mais dois pontos altos, todos separados por duas correntes. Então, faço novamente, duas correntes, viro o trabalho, e agora eu vou fazer um ponto alto no próximo ponto de base, e na próxima alça, mais dois pontos altos. Faço duas correntes de separação, e a partir do terceiro ponto de base do próximo bloco, vou fazer um bloco de 6 pontos altos. Duas correntes de separação, e na próxima alça, faço dois pontos altos. Nos dois pontos de base, também faço dois pontos altos, um em cada ponto de base. E mais dois pontos altos, e mais dois pontos altos na próxima alça. Duas correntes de separação, e a partir do terceiro ponto de base do próximo bloco, vou fazer novamente um bloco de 6 pontos altos. Mais duas correntes de separação, e na próxima alça, faço dois pontos altos, e mais dois pontos altos em cima do bloquinho. Então, a nossa carreira ficou assim. Começando e finalizando com um bloco de 4 pontos altos, que ao meio tem 3 blocos de 6 pontos altos. Então, novamente, duas correntes, viro o trabalho, e aqui, onde era antes um bloco de 4 pontos altos, agora eu vou fazer um de 6 pontos altos. Então, terei um ponto alto aí em cima de cada ponto de base, e mais dois aqui na alça. Então, faço duas correntes de separação, e no próximo bloco, a partir do terceiro ponto de base, faço dois pontos altos, faço dois pontos altos, mais duas correntes de separação, e a partir da alça, eu vou fazer um bloco de 10 pontos altos. Então, são dois na alça, seis em cima do bloco, e dois na próxima alça. Mais duas correntes de separação, e no próximo bloco, a partir do terceiro ponto de base, faço dois pontos altos, faço dois pontos altos, duas correntes de separação, e a partir da alça, faço novamente um bloco de 6 pontos altos. Então, aqui nós temos a nossa carreira finalizada. 6 pontos altos, 2, 10, 2 e 6, sempre separados por duas correntes. 6 pontos altos, então, vamos novamente fazer duas correntes, vou virar o nosso trabalho. E aqui, ao princípio, eu vou fazer um bloco com 8 pontos altos. Feito os 8 pontos altos, são 6 em cima do bloco e 2 na alça, vou fazer duas correntes de separação, e a partir da próxima alça, vou fazer um bloco com 14 pontos altos. 2 aqui na alça, 10 em cima do bloco, e 2 na próxima alça. Depois de terminar o nosso bloco de 14 pontos altos, eu faço duas correntes de separação, e a partir da próxima alça, faço um bloco de 8 pontos altos. Terminada a nossa carreira, então, teremos um bloco de 8 pontos, 14 e outros de 8, sempre separados por duas correntes. Então, faço duas correntes, viro o trabalho, e vou fazer um bloco de 6 pontos altos. Então, ficaram 6 pontos altos, e sobram os dois últimos pontos aqui do bloco anterior vazio. Então, faço duas correntes de separação, e na próxima alça, faço dois pontos altos. Mais duas correntes de separação, e a partir do terceiro ponto de base do próximo bloco, vou fazer um bloco com 10 pontos altos. Terminado o bloco de 10 pontos altos, eu faço duas correntes de separação, e na próxima alça, dois pontos altos. Mais duas correntes de separação, e a partir do terceiro ponto de base do próximo bloco, faço um bloco, então, de 6 pontos altos. Então, a nossa carreira ficou com 6 pontos altos, 2, 10, 2 e 6, sempre separados por duas correntes. Faço duas correntes, viro o trabalho, e aqui é o princípio, agora eu vou fazer um bloco de 4 pontos altos. Ficam os dois últimos pontos altos, então, aqui eu tenho os 4 pontos, faço duas correntes de separação, e a partir da próxima alça, vou fazer um bloco de 6 pontos altos. Então, são 2 na alça, 2 aqui na base do bloco, e mais 2 na próxima alça. 2 correntes de separação, e a partir do terceiro ponto de base do próximo bloco, faço mais um bloco de 6 pontos altos. Mais 2 correntes de separação, e a partir da próxima alça, eu vou fazer mais um bloco de 6 pontos altos. 2 na alça, 2 na alça, 2 no bloquinho, e mais 2 na próxima alça. Mais 2 correntes de separação, e a partir do terceiro ponto de base do próximo bloco, vou finalizar a carreira fazendo um bloco de 4 pontos altos. Um bloco de 4 pontos altos ao princípio, e aqui ao final, e ao meio, 3 blocos de 6 pontos altos, todos sempre separados por 2 correntes. Faço 2 correntes novamente, para virar o nosso trabalho, e mais um ponto alto no próximo ponto de base. Faço 2 correntes de separação, e a partir da próxima alça, eu vou fazer um bloco de 10 pontos altos. Do bloco de 10 pontos altos, faço 2 correntes de separação, e a partir do terceiro ponto de base do próximo bloco, vou fazer um bloquinho de 2 pontos altos. Mais 2 correntes, e a partir da próxima alça, faço novamente um bloco de 10 pontos altos. Depois de terminar o bloco de 10 pontos altos, faço 2 correntes de separação, e no final da carreira, vou fazer um bloquinho de 2 pontos altos. 2 pontos altos, 10, 2, 10 e 2, sempre separados por 2 correntes. Nessa carreira aqui, agora, vamos começar diferente, vamos fazer 4 correntes. Faço as 4 correntes, viro, e a partir já da próxima alça, eu vou começar a trabalhar um bloco de 14 pontos altos. Então, eu faço os primeiros 2 pontos na alça, os próximos aqui em cima do bloco, e os outros 2 aqui na próxima alça. Terminado o nosso bloco de 14 pontos altos, faço 2 correntes de separação, e a partir da próxima alça, vou voltar a trabalhar um outro bloco de 14 pontos altos. Então, faço 2 pontos altos aqui na alça, e a partir do bloco, vou fazendo mais 12 pontos altos, serão 10 aqui, e 2 na próxima alça. Terminado o meu segundo bloco de 14 pontos altos, faço 1 corrente, e aqui no último ponto de base, vou fazer 1 ponto alto. Então, temos aqui, observe que aqui nós já temos um losango completo, e essa carreira que nós fizemos aqui agora, é como se fosse a primeira carreira. A diferença é que aqui começamos com correntes, e aqui já utilizamos como base a carreira anterior. Então, a partir daqui, você considera essa carreira aqui, como primeira carreira, que é igual a essa aqui. A partir daqui, você vai repetir esse pedaço, a partir da segunda carreira, em diante. Então, no final, nós teremos a formação de 2 losangos, como esse aqui. E a última carreira também será uma dessa aqui. Então, você vai fazer, você vai repetir a partir dessa segunda carreira aqui, e vai fazer um outro, que teremos 2 losangos. Eu vou fazer e volto já, te mostrando já, então, essa parte aqui já duplicada, ok? Bem, agora o nosso trabalho estará assim. Aqui tem o primeiro losango, que já havíamos trabalhado, e aqui o segundo. Eu vou virar aqui, pra você perceber melhor. Nós temos feito juntas até aqui, e você terminou de fazer essa outra parte aqui, ok? Então, vamos dar continuidade. Paramos aqui, então, na carreira de... Que começamos aqui, com espaço vazio, e temos 2 blocos aqui ao meio, de 14 pontos altos. Agora, eu vou fazer, eu vou virar o meu trabalho, e aqui na próxima alça, eu vou fazer 1 ponto baixo. Faço 2 correntes, e a partir do terceiro ponto de base aqui do bloco, vou fazer 1 ponto alto. Então, observe que aqui já começamos já a diminuir o nosso trabalho. Então, vou trabalhar agora 1 bloco de 10 pontos altos. Terminado o bloco de 10 pontos altos, faço 2 correntes. Na próxima alça, 1 bloquinho de 2 pontos altos, mais 2 correntes, e a partir do terceiro ponto de base do próximo bloco, vou trabalhar novamente, 1 bloco de 10 pontos altos. Depois do segundo bloco de 10 pontos altos, faço apenas 1 corrente, e aqui na próxima alça, faço 1 ponto alto. Então, vai ficar assim. Começamos aqui com 1 ponto baixo, na primeira alça, 1 ponto baixo, 2 correntes, 1 bloco de 10 pontos altos, 2 correntes, 1 bloco de 2, 2 correntes, 1 bloco de 10, 1 corrente, e 1 ponto alto, na última alça. Isso vai fazer com que o nosso, a nossa capa comece a diminuir aqui, pra criarmos uma partezinha curva aqui. Ok? Então, eu viro o trabalho novamente, e na próxima alça, faço 1 ponto baixo e 2 correntes. E a partir do terceiro ponto aqui, de base aqui do bloco, vou fazer um bloco, então, de 6 pontos altos. Terminado o bloco aqui, de 6 pontos altos, faço 2 correntes de separação, e a partir da próxima alça, faço novamente um bloco de 6 pontos altos. São 2 pontos na alça, 2 pontos no bloquinho, e 2 pontos na próxima alça. Mais 2 correntes de separação, e a partir do terceiro ponto de base do próximo bloco, faço mais um bloco de 6 pontos altos. 1 corrente de separação, e na próxima alça, mais um ponto alto. Fica lá dessa forma. Começamos com 1 ponto baixo e 2 correntes, 3 blocos de 6 pontos altos, separados por 2 correntes, e aqui no final, 1 corrente e 1 ponto alto na última alça. Então, viro o trabalho novamente, faço 1 ponto baixo na próxima alça. 2 correntes, e a partir do terceiro ponto de base do bloco da carreira anterior, faço 1 bloquinho de 2 pontos altos, 2 correntes, e aqui ao meio, vou fazer 1 bloco de 10 pontos altos. Terminado aqui o bloco de 10 pontos altos, vou fazer 2 correntes, e a partir do terceiro ponto de base do próximo bloco, faço 1 bloquinho de 2 pontos altos, 1 corrente e 1 ponto alto na última alça. Então, ficou assim, começamos com 1 ponto baixo, 2 correntes, 1 bloco de 2 pontos altos, 2 correntes de separação, 1 bloco de 2 pontos altos, 1 corrente e 1 ponto alto. Então, aqui eu posso cortar o fio e arrematar. Com o nosso fio, então, aqui já arrematado, eu vou virar. Então, aqui temos aqui, essa parte aqui, que estávamos trabalhando agora, que é a parte já com as diminuições, que fizemos 3 carreiras já com diminuições. Então, eu vou virar a nossa capa, e vou voltar agora a trabalhar a primeira carreira aqui que iniciamos. Então, vou fazer, vou fazer, vou prender aqui o fio na agulha, e aqui na primeira alça, vou fazer 1 ponto baixo. Subir mais 3 correntes. E a partir do terceiro ponto de base, vou fazer 1 bloco de 10 pontos altos. Aqui, com os 10 pontos altos já prontos, eu faço 2 correntes, e na próxima alça, 1 bloquinho de 2 pontos altos. Mais 2 correntes, e a partir do terceiro ponto de base, do próximo bloco, vou fazer novamente, 1 bloco de 10 pontos altos. Terminado aqui o segundo bloco de 10 pontos, faço 1 corrente e 1 ponto alto na próxima alça. Então, a nossa carreira ficou com 1 ponto baixo, 3 correntes, 10 pontos altos, 2 pontos altos, 10 e 1. Aqui ao meio, foram separados por 2 correntes, e aqui no final, eu tenho apenas 1 corrente. Então, vou virar o nosso trabalho novamente, e fazer 1 ponto baixo aqui na primeira alça. Faço 2 correntes, e a partir do terceiro ponto de base do bloco, eu vou fazer, então, 1 bloco de 6 pontos altos. 2 correntes de separação, e a partir da próxima alça, faço 1 bloco de 6 pontos altos, salto 2 correntes de novo, salto os primeiros 2 pontos de base, e faço outro bloco de 6 pontos altos. Então, vou fazer os 2 blocos, e já te mostro. Terminado aqui, então, o terceiro bloco de 6 pontos altos, faço 1 corrente, e na próxima alça, 1 ponto alto. Então, essa aqui é a finalização desse lado aqui, nesse lado só temos 2 carreiras aqui de aumento, no outro lado fizemos 3. Então, eu vou virar, novamente o trabalho, e fazer 1 ponto baixo em cada ponto de base. Essa aqui é a nossa carreira já de acabamento. Vou fazer o mesmo por todo o tapete, por toda a capa. Na alça de 2 correntes, faço 2 pontos altos. Na alça de 2 correntes, faço 2 pontos baixos, e continuo a trabalhar 1 ponto baixo em cada ponto de base. Vai ficando assim, dessa forma. Aqui no ponto alto que eu tenho, que nos cantos da capa, faço 2 pontos baixos, e 1 ponto aqui na base. No próximo, novamente, 2 pontos baixos, e 1 ponto aqui, nessa divisão entre um ponto e outro. Aqui na lateral, faço da mesma forma. 2 pontos baixos em cada ponto, que agora vamos trabalhar nos pontos atravessados, e aqui nessa divisão de um ponto para o outro, faço 1 ponto baixo. Ok? Vou fazer o mesmo por toda a capa, e finalizo aqui com 1 ponto baixíssimo. Já volto, já mostrando pra vocês, já então, ela já finalizada. Já finalizando aqui a nossa carreira, eu já cortei o fio, eu vou prender aqui, e depois, só arrematá-lo. Então, nós terminamos aqui, essa parte aqui, que temos apenas 2 carreiras de aumento. O que eu vou fazer agora, é voltar nessa primeira parte que fizemos os aumentos, que temos 3 carreiras, aqui já com as diminuições, e vou começar a trabalhar o nosso bico a partir dessa carreira aqui. Então, vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau.